Bom dia pra você que se liga no portal GCN e vem trazer as principais notícias do seu dia. Na tarde de ontem, o presidente da Unimed fez um alerta grave à população, dizendo que a capacidade de atendimento do Hospital São Joaquim tem limites e eles já estão extrapolados. De acordo com Daniel Haber, o hospital vive seu pior momento na pandemia. Além dos leitos estarem super lotados, agora medicamentos do kit intubação estão em falta. Em tom de apelo, Haber pediu que as pessoas respeitem o decreto municipal e se cuidem, pois os profissionais de saúde lá do hospital estão esgotados. Por lá, são 18 pacientes intubados para 16 leitos, o que equivale a uma lotação de 112%. No programa A Hora Essa, que vai ao ar às 11 horas na rádio Difusora, o chefe da vigilância Caio Carvalho fala ao vivo sobre as fiscalizações na fase emergencial. O comerciante que insistiu na abertura de sua loja nesta segunda e desafiou o decreto municipal será assunto também. Fiquem ligados. Vocês acompanham a movimentação nos postos de vacinação da cidade. E nesta terça, idosos a partir dos 72 anos estão se vacinando. São 9 UBSs e 2 pontos de drive-thru à disposição deste público-alvo. Com números de ontem, Franca registra uma média nova de quase 3 óbitos diários em um ano de pandemia. Só nessa segunda, foram registrados mais duas mortes e 71 novos casos de Covid-19. Os leitos da rede pública estão praticamente lotados, sendo 51 ocupados dos 52 disponíveis. Já na rede particular, a situação é semelhante, sendo 28 leitos ocupados dos 31 disponíveis. Hoje também é dia de sessão na Câmara Municipal, com a votação de 5 projetos de lei. Será a primeira sessão online desde as restrições para conter o avanço da pandemia na cidade. E claro, vocês acompanham tudo ao longo da programação da Rádio Difusora e também do portal GCN. E aí E aí